Olá MasterFans, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos MasterTuts e vamos lá para mais uma aula, hoje a gente vai falar sobre a DomeLight e também como utilizar mapas de alto alcance dinâmico que são utilizados para poder criar a iluminação do projeto de forma muito prática. O HDR funciona principalmente com dois tipos de arquivo, eu vou abrir aqui para vocês entenderem melhor como é que isso funciona, a gente tem dois formatos principais, tem o formato HDR, isso é a extensão do arquivo e também o formato EXR. Ambos os dois formatos tem uma grande quantidade de informação na imagem, por isso esse tipo de arquivo é um dos melhores para a gente poder usar, até mesmo para salvar arquivos para pós-produção e eles têm geralmente 32 bits na imagem que deixa a qualidade muito alta. A gente tem diversos sites que a gente pode utilizar para baixar HDRs e eu vou mostrar um site que eu utilizo bastante hoje em dia, que é o HDR Heaven, aqui tem vários HDRs gratuitos, você também pode utilizar esse site, selecionando HDRs você vai encontrar aqui as diversas categorias. O interessante para você poder encontrar um bom HDR é principalmente analisar o preview. Eu vou selecionar outdoor, já que eu vou usar uma área externa e aqui a gente vai observar as sombras desses objetos que ele mostra. Cada HDR vai conter essa informação da iluminação, então se eu tenho um HDR mais ao entardecer, ele vai mostrar esse tipo de iluminação para a gente, quando a gente renderizar lá no V-Ray. Da mesma forma, se eu tenho um sol mais apino, um sol que está produzindo mais sombras, a gente vai ter esse resultado também. Então você vai analisar as imagens que você tem disponíveis. Claro que você vai poder testar várias imagens para ver qual é o melhor resultado. Você tem também dias nublados, olha, que fica bem legal. Eu vou selecionar esse modelo aqui, olha, que tem uma boa iluminação, tá certo? Para que a gente tenha essa luz no projeto, olha lá. Aqui no HDR Heaven você vai encontrar não apenas a imagem HDR, o arquivo para você poder usar, como também alguns backplates que você pode usar para compor a sua imagem depois no Photoshop, criar essa visualização aqui, que fica bem legal, até melhor do que a própria imagem. Geralmente a gente usa o arquivo HDR para poder criar a iluminação da cena, não a imagem de fundo. Então eu vou selecionar o formato do HDR, você tem diversos formatos aqui, e claro, se você quer apenas utilizar a luz, você pode até trabalhar com um valor menor, mas eu recomendo que você baixe a textura pelo menos em 2K e 4K, para que você tenha uma boa qualidade também na emissão das sombras. Então eu vou selecionar o formato 4K, e agora a gente vai saber como é que a gente aplica essa textura lá no SketchUp. Para essa aula eu vou fazer um modelo bem simples, você pode replicar aí também no seu arquivo, eu criei um plano, e agora eu vou adicionar um objeto aqui da minha biblioteca de carros, tá? Eu tenho alguns carros proxies aqui, olha, eu vou arrastar esse objeto para dentro do arquivo SketchUp, ele vai carregar todos os materiais desse modelo, basta você selecionar o arquivo e colocar ele dentro da cena, através de componente. Vamos rotacionar o nosso objeto, colocar ele numa posição melhor aqui na visualização, e a ideia desse objeto é apenas para eu poder conseguir ter mais efeitos de reflexo, eu quero ver os reflexos do meu HDR aqui nessa cena. Então eu vou posicionar o objeto, vou ajustar aqui o tamanho do piso, que ele está um pouco grande, colocar ele com 2 metros apenas, ok. Posicionar a câmera, levar o plano um pouco mais para o lado, assim, olha, para poder ver melhor apenas o nosso objeto, ok. A gente já tem uma boa visualização aqui da câmera, é só atualizar. Nesse momento, eu tenho a luz natural habilitada aqui no Vray, o Sunlight, e também em Environment, o Sky, então a gente renderizando essa cena, a gente vai trabalhar simplesmente com a luz natural, tá? Esse resultado aqui é o resultado padrão, ainda sem utilizar a Dome Light. A ferramenta Dome Light, ela não é utilizada apenas para trabalhar com o HDR, a gente tem outras aplicações dela também, para que você consiga criar iluminações diferenciadas. Esse aqui é o resultado da iluminação utilizando apenas a luz natural, agora a gente vai aplicar a Dome Light para saber qual o resultado. Essa sequência aqui, olha, eu vou parar o meu render, em seguida selecionar a Dome Light, e você tem duas formas de aplicar ela, tá? Se você clicar diretamente aqui na cena, você vai carregar a Dome Light simplesmente com o mapa padrão do Vray, ele vai criar o mapa HDR já pronto. Clicando e segurando a tecla Ctrl, quando você clicar aqui, você vai poder escolher a textura na pasta, é exatamente o que a gente vai fazer, tá bom? E se você quiser carregar o Dome Light sem nenhuma textura, basta você pressionar a tecla Shift e dar um clique, tá bom? Então vamos dar um clique aqui com a tecla Ctrl, na minha pasta ele vai mostrar o HDR, olha só, aquele que a gente baixou lá do site, HDR Heaven, clicar em abrir, ele vai carregar aqui o efeito. Só que nesse momento, quando eu carrego a Dome Light aqui, com a luz natural habilitada, eu vou criar um conflito entre essas duas luzes. Por isso que o ideal é que a gente desabilite essa configuração Sunlight, clicando na opção para desabilitar aqui, ou até mesmo desabilitar das configurações, e também desabilitar o Environment. Nas versões anteriores do V-Ray, era muito comum a gente adicionar o HDR também aqui no background. Existe uma forma da gente trabalhar, tá certo? Com essa opção background em algumas situações, mas hoje em dia a grande maioria das imagens são realmente criadas utilizando apenas a Dome Light com o HDR. Renderizando a nossa cena agora, a gente vai ter o resultado padrão, tá certo? Sem nenhuma alteração no HDR ainda. Vamos ver o resultado. Ok, após o rio terminar, como a gente pode perceber, a nossa cena ficou bastante escura. Abrindo o HDR aqui, olha, na visualização, você percebe que ele é bem mais claro, né? Então, o que é que está acontecendo lá no V-Ray? Uma coisa muito importante, a Dome Light possui um parâmetro para você poder aumentar a intensidade dessa luz. Geralmente, a gente pensa logo nessa ideia para poder conseguir ter a iluminação correta no projeto. Só que o HDR, ele já vem com a configuração de iluminação padrão da própria imagem. Nem todos os HDRs são bem calibrados ou são bem configurados para que você consiga usar em todos os projetos, tá bom? A gente tem esses modelos HDRs, mas a gente precisa também entender essa funcionalidade da ferramenta. O ideal é que você configure a sua câmera, já que com o HDR, a gente tem alguns valores que podem ser utilizados, tá certo? Algumas vezes, o próprio HDR tem a informação de qual é o valor ideal para você utilizar na sua cena. De forma geral, prefira sempre trabalhar com o valor padrão em 1. Configure a câmera para você poder ter esse ajuste de iluminação. Então, o que eu vou fazer é reduzir o Exposure Value. Eu vou colocar, por exemplo, o valor 8 e renderizar para ver qual é o resultado. Vamos lá! Já dá para perceber que a nossa imagem ficou mais estourada, a iluminação ficou bem mais brilhante do que a anterior. A gente sabe que era perfeitamente possível a gente criar uma fotografia igual a essa, com essa intensidade de luz, se a gente não configurasse bem a nossa câmera. Então, é importante você perceber que eu coloquei um valor bem mais baixo, eu tinha um valor de 13, mais ou menos, ali, e coloquei um valor 8. Mas, para a gente não ficar testando muitos valores, eu vou deixar o V-Ray fazer isso para mim automaticamente, utilizando a inteligência artificial. Então, olha só que legal! Então, eu vou clicar nesse botão chamado Auto e a gente vai ver o resultado para saber se a gente fez a iluminação da maneira certa. Olha só! Olha só! A nossa iluminação ficou praticamente igual. Então, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar Show Correction Controls, vou reduzir um pouco a exposição aqui da minha cena. Ok! Para deixar a minha imagem com um contraste melhor também. E esse aqui é o resultado da iluminação utilizando esse Dome Light. Você pode utilizar qualquer Dome Light lá do site. Você pode trazê-lo para cá e testar. O que a gente vai fazer agora é rotacionar esse objeto, porque a gente pode utilizar o Dome Light também girando o seu eixo para que você possa colocá-lo em qualquer posição. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é na própria Dome Light, você selecionando o Color Tested, clicar na textura e em Tested Replacement e rotacionar esse objeto no eixo horizontal. Eu vou colocar o valor 90 e a gente vai testar como vai ficar o posicionamento agora da iluminação. Vamos lá! Ok! Após o redeterminar, olha só! A gente já tem aqui uma iluminação completamente diferente da anterior. E como eu falei, essa aqui é uma das formas de você trabalhar. Você vai ajustar a exposição todas as vezes que você mudar o ângulo, porque a luz muda, tá bom? Então isso é muito importante. Esses parâmetros são apenas para você criar um preview do que seria o resultado final. E olha só como ele está ficando bem legal aqui. E a outra forma de rotacionar o HDR é habilitar a opção Use Transform. Quando você habilita essa opção, ele vai ignorar esse valor que você utilizou para rotacionar dentro da textura. Mas a gente vai conseguir rotacionar ele através do próprio objeto aqui no SketchUp. Nós vamos voltar em Configurações, clicar nesse ícone para poder carregar a configuração que a gente utilizou para trabalhar com a iluminação. E em seguida a gente vai carregar esse valor para cá, olha. assim a gente vai poder renderizar a nossa imagem em tempo real com esse mesmo valor que o Vray determinou aqui para a gente. Embora eu ache o valor um pouco baixo para essa iluminação, eu vou manter ele aqui e a gente vai ajustando de acordo com a pré-visualização. Vamos clicar em Render em Tempo Real. Vou bloquear essa cena para que ela não mude, mesmo que eu movimente aqui o meu objeto, olha, a cena vai permanecer igual. O que a gente vai fazer é clicar na Dome Light, selecionar a ferramenta de rotação, letra Q no teclado, clicar nesse ponto, clicar aqui na frente da seta, girar a Dome Light e dar um clique. Olha lá, a iluminação já vai começar a ficar completamente diferente aqui na nossa cena. E você pode fazer isso se a opção Use Transform estiver habilitada, tá bom? Então, a gente vai girando a nossa Dome Light e a gente vai tendo aqui outras visualizações da iluminação do nosso projeto utilizando essa mesma textura. Ok. Esse aqui é o efeito de iluminação que a gente tem na cena. Eu posso fazer o seguinte, olha, voltar lá nas configurações em Séries, aumentar esse valor aqui, olha, para que ele não fique com a luz tão estourada, tá bom? A gente vai configurando o nosso modelo de acordo com a necessidade do projeto. Então, olha aqui, ele ficou mais escuro, eu posso colocar o valor 7, por exemplo, para ver qual o resultado que a gente tem também. Vou colocar aqui, olha, 7 e olha lá. Vamos reduzir a exposição e a gente tem um controle melhor da iluminação. Você vai ver que o sol ele está refletindo aqui, olha, no modelo e o mais legal é que você tem todos os reflexos aqui dos objetos. Olha, eu vou desabilitar essa opção e aproximar mais do meu modelo e está aqui, olha, os reflexos do entorno aparecendo aqui na cena também, o que dá um efeito bem legal e facilita também porque o entorno é muito importante para você poder visualizar as imagens, tá? Se você não tem esse entorno, muitas vezes os reflexos não ficam tão interessantes, então por isso é de extrema importância. Os HDRs também podem ser utilizados em cenas internas para poder iluminar projetos e eu também uso bastante para poder criar cenas de estúdio para fazer testes de material. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu! e aí E aí